E agora, nós estamos discutindo, não uma ferrovia, três. Então, olha a mudança que foi feita nesse período. Saímos de discutir a pavimentação da U63 para discutir agora três ferrovias. Temos dificuldades para implantar? Temos, e a gente vai falar delas aqui. Mas nós estamos dando um passo à frente, um passo na direção da competição, da eficiência. Da produtividade, da competitividade. A competitividade não é um luxo. É uma necessidade, é urgente. O Mato Grosso conta com vantagens competitivas, de topografia, de clima. Vocês domaram o cerrado. Aprenderam a corrigir o solo. E introduziram a tecnologia ao campo. A tecnologia que não existe em lugar nenhum do mundo. É por isso que a produtividade aqui é tão alta. Outro dia, conversando com produtores do norte, eles me diziam o seguinte. Estamos fazendo 80 sacas por hectare. Com muita alegria. Nossos concorrentes, às vezes, fazem 40. Mas se nós não pensarmos em infraestrutura hoje, as vantagens competitivas se perdem. A gente vai perder a guerra para um negócio chamado melhoramento genético. Países que não produzem vão passar a produzir. A competitividade vai aumentar em outros países que serão nossos concorrentes no mercado internacional. A gente vai ver máquinas sendo vendidas para outros países do mundo e a produção crescendo em outros países do mundo. Não podemos não perceber isso. Nos esquecer que tem uma competição e essa competição é cruel. Estão aí as barreiras comerciais. Muitas vezes até a temática no meio ambiente esconde por trás a questão da competição. Então, se nós não formos eficientes, a gente vai ficar para trás.